Ai meu amor, aqui ó, que delícia, tem mais um aqui, vou correr atrás dele. Ah, o cara ataca a Bow, o cara ataca a Phantom, olha lá, não, cadê, olha lá, peguei, é isso aqui que é a Phantom? É a Phantom, olha lá. Ah, eu matei o cara da cagada, velho, que da hora. Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Prato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos de BF4. Ui, a contagem regressiu, eu peguei bem no comecinho, hein. Vai, foi, esse mapa aqui, acho que eu tô bem familiarizado. Vamos detonar, correndo aqui pelos cantinhos, abaixa aqui. Agora eu tô macaco velho, tem ninguém indo por ali, cadê, ninguém indo por aqui. Ui, os caras tão pra cá. Primeiro já foi eliminado, primeiro já foi abatido, vamos dar a volta aqui. Trocar aqui pra se trombar com o cara, já dá um Burl, despingar nele. Ah, o amigo meu já subiu no telhado, cobrindo a área lá, peraí, pra cá não tem ninguém. Tá, opa, cadê? Você tá atirando em quem, cara? Tem alguém vindo aqui? Tem alguém vindo aqui? Não, né? Você achar um inimigo antes que um inimigo me ache. Cara, só vejo o brother meu, ó, tem um pontinho laranja pra lá. Isso aí, estamos detonando. Opa, opa, aqui não. Opa, 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 não. Caramba, velho, não avistei nenhum inimigo ainda. Ó, ali, ali, ali. Ah, toma! Primeiro kill da partida. Quer dizer, primeiro kill meu da partida, né? Opa, ali, ó, quase, tirei metade do life dele. Mata alguém, ele, mata alguém pra mim ganhar auxílio, auxílio de iluminação, não deu? Subi aqui, ó, ali, ó. O cara de esplivinedo já foi embora, meu amor. Opa, deixa eu carregar essa bala. Vou dar aqui pra shotgun, que eu tô sentindo que eu vou trombar com o cara aqui. Cadê? Vem aqui, ó. Pelas costas, uhul! Uhul, esconde aqui agora. Tem gente lá. Ó lá. Porra, vale isso, mano? Pera aí, ó, aqui, ó. O cara não viu que eu... Ah, não, mano! Orra, na faquinha, velho! Ó, não tô tão ruim agora, ó, ó. Quer dizer, eu fiz pouco kill, mas... Mas tô melhor que a maioria do time. Não, essa, mano, não. Essa daqui, isso. Uhul, já era! Que lindo! Não, 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 esconde aqui. Aí, você quer ver que ele vem aqui? Vem, então. Cadê? Vem, aparece aí. É, ele não veio atrás de mim? Deve estar atirando de longe. Nada aqui, nada aqui. Tem nada aqui. Tinha um ponto laranja pra esse lado aqui, mas... Desapareceu-se. Ó, ó, o cara lá. O cara correu pra cá, nossa. Pera aí, põe o shotgun. Tá aqui nessa casinha. Ó, aqui, ó. Ó, tem que matar um quase... Não ia pra ter matado os dois, velho. Tá, tem um ponto laranja nessa direção, não sei onde ele tá. Tá pra cá, lá em cima. Ali, ó. Morreu! Ha, 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 ha! Que delícia! Que delícia! Tem mais ninguém? Ó, ali, ó. Aquilo ali, ó. Vou pegar aquilo ali, ó. O cara correndo pra cá. Eu vou chegar perto dele e dar de shotgun. Ali, ó. Não morreu, safado? Você achou que você ia pegar eu? Ele ficou me esperando, falando, vem, vem. Então tá, então. Trouxão. Tô pensando o quê? Carrega aí. Tem gente pra cá. Pá, não. Ó! Hum! Vem seco não, filhão. Vem correndo pra morte. Ui, o cara tá lá em cima do telhado, velho. Parece, então. Parece, então, mano. Tem dois lá, ó. Hum, eu vou lá pegar eles, mano. Eu vou pegar eles lá. Vou até ignorar esses... Orra, mano! Caralho! Eu vou voltar lá pegar vocês. Fica esperto, não. Vocês vão ver só. Vou voltar sim, vou voltar. Vamos subir lá pegar os caras que estão lá em cima. Vamos subir por aqui. Vou ter que dar a volta. Os caras estão lá em cima da última casinha lá. Vamos tentar. Opa! Mas eu quero matar os que estão no meio do caminho também, né? Vamos por aqui. Opa! 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 Ah! Uia! Consegui matar o cara, mano. Mas tinha um coleguinha dele aqui do lado. Que droga. E aí? Opa! Opa! Olha o cara ali. Ai, meu amor. Aqui, ó. Que delícia. Tem mais um aqui. Vamos correr atrás dele. Ah, o cara ataca a Bow. O cara ataca a Phantom. Olha lá. Não, cadê? Olha lá. Peguei. É isso aqui que é a Phantom? Não é a Phantom. Olha lá. Ah, eu matei o cara da cagada, velho. Que da hora. Eu só mirei e atirei. Eu nem sabia que tinha um cara ali, velho. Juro. Eu fiz assim e matei o cara. Ai, que louco, mano. Olha o bolo de Phantom. A Phantom é bom, mano. Eu mato mesmo sem querer com ela. Ai, mano. Vai. Olha lá. Matei mais um com a Phantom. Aqui, aqui, ó. Depois de eu ter pegado a Phantom no mapa, assim, ela libera no meu inventário pra eu usar ela. Será? Ah, não tô ligado como é que funciona a parada. Mas qual que é o uso? Ela é... Ah, não. É muito assalto mesmo. Pelo menos. Caralho, que da hora. Botei o cara da cagada aquela hora. Ó, tem um cara nesse prédio aqui. Como é que... Ele subiu aqui, certeza. Não? Cadê? Ele não subiu aqui? Se ele tivesse entrado aqui... Ah, ali, ó. Rastejando. Não adianta rastejar, não. Ó, o cara nem viu aqui, hein. Ó, prof. Quanto que eu tô de kill? Ah, eu tô no segundo da partida, galera. Olha lá. Pensando o quê? Ah, via. Pensando o quê? Ó, 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 ó. Já era. Lindo, lindo, lindo. Não, 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 não. A faca aqui não vale, mano. Porra, vou... Vou guardar chegar por trás na faca, assim. Vamos lá, vamos lá. Tem cara lá em cima. Eu não fui lá em cima pegar os caras. Não consegui chegar lá, mas os caras nem estão mais lá. Quer ver? Eu que vou subir lá em cima agora. Fica de camper lá em cima. Por onde que entra lá em cima? Por onde que sobe aqui, né? Não tem como subir. Não é aqui, não. Aqui, ó. Olha o cara com a Phantom. Que da hora. Agora que a Phantom ficou frita, todo mundo usando... Nossa, o cara deu um pulo aqui agora. E aí, mano? Cadê? Tem uns pares de caras usando a Phantom agora. Porra, da onde veio isso? Olha, escondido atrás do negócio que ele conseguiu pegar. Ele tá de batedor. Ah, de sniper. Eu quero ir de Phantom. Será que... Cadê a Phantom? A Phantom... Como que eu equipa a Phantom? Porque não tem ela no mapa pra pegar. Ela é um dispositivo? Uma arma secundária? Não. Ah, foda-se. Mano, eu não sei como é que eu equipa a Phantom, não. Eu só sei pegar ela no mapa aqui só. Ou talvez ela não tenha liberado pra mim. Eu tenho que pegar ela... Como eu roubei ela do... Opa, calma aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa. Como eu peguei ela do corpo do cara que eu matei, talvez não tenha valido. Eu tenho que ir lá naquele mapa lá que liberou, pegar a Phantom lá. Fazer isso antes de, de repente, eles lançarem um patch e tirarem a Phantom de lá, né? Vai saber. De repente eles... Aí, aí, não faz um patch. Ah! Hum! Tô cinco kills, hein? E eu já caí ali pro terceiro lugar. Nunca aqui, cara. Espingarda? Espingarda, é a Shotgun. Ó, peraí, calma aí. Aqui, o cara tá aqui. Ah, vai morrer pulando, safado. Pensando o quê? Vamos lá. Cadê? Só mais dois, só mais dois. Só doiszinhos. Quero ter o prazer de matar um. Aqui. Ah, vai na faca. Vai na faca. Facada na garganta. Eu fui o último. Show! Beleza, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa o seu like se você gostou. Se gostou ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu comentário aqui embaixo também. Tudo de bom e valeu. Fui! 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 Fui!